Bem pessoal, vou falar pra vocês do miosan. Fiz um vídeo, tem um ano e pouco atrás, falando do miosan, o efeito, quando a gente usa, quais são os riscos. E nesse vídeo teve muito comentário sobre o efeito colateral do miosan, pessoas relatando. E eu prescrevo muito o miosan e eu explico para os meus pacientes e vou explicar para vocês esses efeitos colaterais. E qual o problema do uso crônico, em especial sem recomendação médica. Vamos lá. Disparado, o que mais os pacientes que queixam são poucos, mais os que queixam, queixam mais. Pelo menos pra mim, eu vejo no meu dia a dia no consultório, da sonolência. Então o que que acontece? Você tomou o miosan, o miosan é um relaxante muscular. O mecanismo de ação dele para relaxar a musculatura vai sim aumentar o seu sono. Só que o que acontece? Existem pessoas e pessoas, existem pessoas que tomam miosan e tem um sono muito grande que prejudica ela. Então, eu particularmente começo a utilizar normalmente o miosan à noite, peço para o paciente utilizar à noite. Até porque muito paciente com dor, eu passo muito quadro para dor lombar, dor no pescoço, ele sente dificuldade para dormir. E acaba combinando e ajudando bastante ele. Mas o uso pela manhã, inclusive se você está na bula, é preocupante, especial se você vai dirigir, você vai sair para o trabalho. Claro, uma vez que o paciente já utiliza por um tempo, ele está bem e às vezes com o efeito da medicação tem aquele tempo e durante o dia ele não está legal, eu posso sim passar o miosan pela manhã para aquele paciente que já sabe como o miosan funciona no corpo dele. Vou observar, vai prejudicar, não vai prejudicar o trabalho. Não é rotina, minha rotina é muito mais passar pela noite. A outra coisa é que como qualquer medicação, o miosan é um remédio sintomático. Então, normalmente a gente vai utilizar enquanto tenta resolver o problema do paciente. Se o problema do paciente é uma dor lombar, porque ele está com excesso de peso, não faz atividade física, ele vai melhorar a musculatura, vai perder peso e depois a gente vai parando o miosan. Então, o remédio que de maneira geral, o paciente é um relaxante muscular, você não precisa fazer uso constante. Às vezes eu passo, porque o paciente está na crise álgica muito grande e a dor, a contratura muscular, o que mais prejudica ele, tanto na coluna lombar, quanto na coluna cervical. Existem outros relaxantes musculares com menos efeito de sono, então se o paciente teve alguma reação, eu troco. Se ele tem um problema do sono, ele se encaixa perfeitamente, porque melhora o paciente também e o paciente pode dormir melhor. Espero que tenha ajudado, não se assuste com o miosan se o seu médico passar. Se você teve muito sono, avisa o seu médico. Se teve alguma reação, avisa o seu médico. Mas não saia comprando esses remédios e utilizando ele de forma crônica, sem orientação médica. Você utilizar qualquer remédio, em especial esses remédios que são sintomáticos de forma crônica, pode trazer prejuízo pra você. E se for usar o dia que o seu médico pediu, veja direitinho. Muito cuidado com a sonolência, com o volante, uma série de coisas, porque muita gente tem essa reação. Espero que tenha ajudado.